Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio dos 100 duplicantes né eles já estão entrando aqui nessa área tá eu acho que eu deveria fazer mais alguns blocos aqui né para fechar essa área aqui talvez eu deveria já era tá pensando em plantar meus pouco mais não peraí preciso primeiro resolver esse problema aqui do oxigênio eu acho que eu vou mudar esse esquema aqui ó como tinha faltado bom e falta aqui ainda vou mudar isso aqui eu acho que ainda consigo pôr ainda não né eu preciso por mais um porque aqui eu só tô gerando 1.600 e aqui consumiria dois então precisaria de mais um um desse aqui e mais um aqui ó dessa forma tá que eu deveria na verdade eu deveria era centralizar toda essa produção de energia viu não tem porque eu dividir deveria centralizar o que eu quero dizer com isso se eu pegar esse cara aqui e colocar assim dessa forma é eu acho que isso aqui é melhor e aí eu mudaria toda essa área interna aqui ó eu tiraria esses caras aqui colocaria uma bateria não bateria inteligente já tem aqui ó e depois eu conseguiria dar quanto tempo espaço aqui aqui nós estamos falando de 96 aqui já seria o tamanho máximo já para esses seis aqui ó eu dividi com portas já daria para dar pequeno mas eu precisaria da estação então não faz sentido não tem porque eu preciso gastar esse hidrogênio tá preciso gastar e a melhor maneira de gastar ele é com resfriador aquático para começar a usar essa água poluída para esfriar essa área com resfriador aquático se eu puxar uma escada aqui ó e eu consigo pôr um resfriador aquático aqui dentro puxaria por aqui aqui eu ainda dou subida aqui é o certo era o resfriador aquático aqui no gelo né mas para ele construir lá vai dar mó trabalho porque eu não tenho oxigênio suficiente teria que levar oxigênio para lá e aqui tá mais simples e tem uma boa reserva aqui de água poluída eu posso fazer esse resfriamento aqui é acho que eu vou fazer isso e eu tenho que mudar então eu tenho a geração necessária mas eu não tenho transporte necessário né para eu fazer esse transporte aqui eu deveria mudar completamente putz peraí vou mudar toda essa área aqui ó fazer o seguinte é eu preciso consumir muito hidrogênio então vou tirar esses dois blocos daqui para mudar tudo mano e tirar dois blocos daqui e acho que eu já vou começar a ir atrás mesmo dos cogumelos né plantar eles aqui e fazer uma área aqui ó puxar para cá deixa eu ver aqui deixa eu fazer aqui uns dois armazenamentos de limo é muita coisa para ser feito mesmo com 100 duplicantes tá parece ser muito mas não é tá tem duplicantes não é muito a quantidade de tarefas que eu tô fazendo aqui eu vou abrir aqui ó vamos vamos concentrar aqui agora os esforços aqui nessa área aqui ó então vamos abrir essa área aqui e abrir essa área aqui aí enquanto eles vão fazendo isso eu vou abrir para cá e aqui nós vamos ter já uma área já de cogumelos eu aproveitar esse dióxido de carbono eu vou descer por aqui ó uma escada aqui e um posto de bombeiro aqui certo e aí vou pegar ainda esse cuspi mais aqui para pegar mais esse material aqui eu tenho que tomar cuidado que eu só tenho 100 toneladas de terra mano isso aí não dá para nada dá para nada eu vou dar uma subida nessa água aqui é só colocar uns blocos aqui dentro dessa forma assim ó eu dou uma subida nessa água se eu tirar esse cara daqui que eu não tô usando é acho que é isso fazer um resfriamento aqui mudar essa maneira que eu tô levando oxigênio lá para baixo eu não vou acabar começar vou levar hidrogênio para lá já deve estar até puxando se marcar não ainda não ainda tá puxando só oxigênio mas tá puxando só para 40 duplicantes aqui né eu fecho essa área aqui e aqui eu faço isso aí eu preciso fazer a pesquisa não tem um resfriador aquático cadê cadê aqui ó preciso desse e preciso é o resfriador aquático já libera para mim o cano também rapidinho eles fazem essa pesquisa aí e aí eu já posso ir fazendo a parte aqui do resfriamento isso aqui ó seria canos adiabáticos como é que eu faria isso aqui eu colocaria o resfriador aqui então cano faria isso e daqui sairia o cano adiabático que viria por aqui aqui seria a saída né ele desceria aqui não um pra cima ele viria por aqui aqui ele iria resfriar essa área e voltaria por aqui por baixo e sairia aqui ó e aqui eu volto por aqui e aí eu treco uma ponte aqui né mas não tem problema e aqui desceria aqui e entraria aqui de volta basicamente isso ou eu inverto esses canos né eu coloco por aqui aí ele passaria por baixo apertei o botão errado aqui apertei o F tem que esperar carregar agora aí e aí eu defilei por aqui aí eu defilei o contrário né esse aqui vem aqui e clears aqui e aqui dentro tem que pôr uma escada aqui aqui na verdade já estão pesquisando? já estão pesquisando certo aí aqui eu vou mudar todo esse esquema aqui ó vou mudar tudo isso aqui quanto eu tenho de metal refinado? nossa 6 toneladas chega pô tá doido desconstrói 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 tira tira esses aqui eu vou deixar só desativado se precisar eu ligo de volta isso é louco? 6 toneladas pô puxar pra cá esse resfriador aquático ele rapidinho vai dar conta de resfriar essa área aqui vai consumir um bom hidrogênio e aí a gente transforma tudo isso aqui numa geração só é e aí eu saio descendo aqui transformadores pra liberar é isso mesmo acho que é melhor é aí eu vou colocar aqui ó cabos de automação pode manter duas baterias não tem problema aí eu puxo aqui puxo aqui e esses dois aqui liga tudo aqui assim ó e aí vai chegar através dele os tubos metade aqui metade aqui metade aqui e metade sempre é melhor concentrar a sua geração de energia tá dividir ela nunca é uma boa opção eu pelo menos não considero uma boa opção dividir vou colocar aqui peraí que faltou aí pronto como é que tá a pesquisa beleza certo estão fazendo barra de lama e aí eu já começo a gastar hidrogênio pra fazer barra de lama também perfeito e aqui tem bastante água vai aguentar muito tempo aqui resfriando né e aí eu puxaria a água já daqui mesmo com uma bomba acho que sim né o resfriador vai ficar aqui eu colocaria uma bomba aqui só pra repor água e ela ficaria aqui e ela teria que entrar aqui com uma ponte pra ter a prioridade no cano assim ó perfeito não minério de cobre não pode fazer de amálguma de ouro já aqui ó de amálguma de ouro pra não ter problema 16 ciclos opa ó o perigo tô de olho em vocês aumentar essa prioridade aqui de construção certo e aí eu já posso fazer os cabos de alta potência eles não vão ficar passando aqui em cima então não tem problema a questão do estresse e aqui eu já vou mudar assim ó essa geração aqui já vai fazer assim já gastei várias toneladas aí né este aqui vai descer por aqui e vai interligar este e estes já foi meia tonelada já meia tonelada não foi cinco toneladas e esse aqui vai ligar nesses aqui dessa forma eu vou ter uma geração só pra tudo liga aqui liga aqui e aqui eu consigo ligar todas as bombas dessa forma também liga aqui e liga aqui falta material peraí que tem mais e aí eu vou ligar esses daqui assim e aqui depois eu saio tirando os cabos que não precisa e aqui eu tenho que descer né daqui pra cá daqui pra cá e daqui pra cá e aí tem que levar pra lá ainda o cabo de alta tensão como é que tá a pesquisa beleza certinho o certo mesmo era eu meter uma filtragem aqui né tem que filtrar isso aí pra se caso entrar hidrogênio vixi já tá o hidrogênio tá descendo muito rápido vou aumentar essa prioridade aqui não escavando aqui já ainda não tem muita tarefa que eu preciso acelerar isso aqui esse resfriamento como é que tá a pesquisa 14 tá tem quantos pesquisando tem um tá separado os turnos né então não tem problema não acabou meu cobre né tem mais aqui tem mais terra vamos pegar isso aqui mais escadas aqui pega essa terra aqui vou com 5 de altura aqui ó depois o resto eu escavo ali por baixo é e se eu fizer isso aqui eu vou tirar a iluminação né beleza tem oxigênio aí pra eles respirarem 8 mil calorias ok ó a temperatura eita calma aí mas tá tudo certo 20 mil calorias talvez já começar a puxar uma área de mucura aqui não seja uma má ideia hein aqui embaixo tá perfeito ó já deixei até separadinho e aí eu puxaria vamos dar 96 aqui 110 não aqui tá com 5 aqui 84 96 daqui ó então aqui iria a porta certo desce dois bloquinhos aqui e vai uma porta aqui e esses blocos aqui saem todos e aqui já vira uma área de mucura faria duas na verdade né seria ideal mas uma só pra começar já 4 de altura beleza eles tão fechando tudo lá em cima isso é muito importante porque aqui eu vou fazer uma área de filtragem então aqui eu já preciso começar a descer os cabos de alta potência que seria aqui ó se eu colocar aqui pode atrapalhar a minha filtragem ou não? acho que não né desce aqui desce aqui e aqui eu começo as separações então vai descendo desce aqui então ih rapaz eu vou tirar essa bateria daqui depois né então pode manter onde tá só vou descendo aqui ó desce aqui 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 e aqui eu troco depois esses caras aqui por é... por transformadores é isso mano beleza e aí esse cabo aqui tem que chegar até lá e aí pode ser com ferro porque aí eu ainda vou usar a amálgama de ouro pra... isso aqui tem que descer até aqui ó e aí já alimenta o resfriador aquático acho que o resfriador aquático acho que ele pluga energia aqui ó quanto falta? oxe já acabou já o resfriador aquático de amálgama de ouro ele vai aqui ó e aí um sensor térmico que vai aqui e o cabo de automação que vai aqui certo? não vai ter trabalho pra construir aqui porque tá perto de tudo só tira isso aqui senão vai dar problema e tem duplicante sufocando não, não tem aí começar a trazer mais água poluída aqui pra baixo os pacos estão comendo ou não estão? o que que eu coloquei? tudo? tudo não, só alga é que eu não tenho alga escavada né escavar mais alga aqui ó manda pros pacos hum, eles estão comendo sementes putz, esqueci deixa eu fazer dois armazenadores aqui ó pra tirar as sementes rapidinho daqui de dentro nossa, olha o tanto de semente de expor aqui ó não faz isso não Marcelo você tá maluco? desaprendeu? aí beleza separando, separando demora hein aumenta isso aqui aumenta isso aqui aumenta isso aqui abaixo do oxigênio aqui é pra fritar pra fritar mesmo a pô, eu podia aproveitar essa bomba aqui e meter já aqui uma já que é pra fritar hidrogênio já podia colocar aqui ó uma refinaria de metal aqui ó já no caminho aqui só que a água tá passando em cima dela né colocaria ela só um pouco mais pra cima aqui assim ó aqui ó colocaria ela porque aí eu puxo esse bloco pra cá até aqui e aí continuo gastando apesar que o ideal mesmo era jogar isso aqui num bioma gelado né mas eu não só tem esse aqui o único que eu consegui enxergar até agora tá beleza ok tô focado aqui ó preciso terminar essa área aqui toda como é que tá a automação ok tá tudo agora num sistema só as baterias tão com a mesma configuração ah faltou aqui ó faltou o chão desse aqui aumenta essa prioridade deixa eles terminar essa área aqui agora calorias caindo 96 toneladas de terra nossa terra é complicadíssima vamos lá terra é complicadíssima eu acredito que eu tenho que plantar ó tem mais terra aqui eu acredito que eu tenho que plantar aqui ó sementes só pode trazer tudo pra cá tudo que for semente traz pra cá vai tudo 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 tira de perto dos pacôs essas sementes aí estão pegando a máguma de ouro aqui ainda e aqui traz do limo né orgânico limo colocar 8 a prioridade a subir aqui porque depois depois o 9 vai ser pra onde eu vou plantar mais terra vai cair aqui perfeito aqui tem mais algo e mais terra certinho tem mais metal aqui pra pegar e começar a descer essa água poluída que tá aqui nesse sistema né sobe isso aqui tem água poluída ali em cima então vem até aqui aí eu vou pegando os cogumelos que tem no caminho aqui eu escavo até aqui aqui eu escavo até aqui essa água poluída eu escavo pra cá eu já tenho onde pôr o limo então tá tranquilo essa água eu escavo pra cá tem mais? bom conforme eles for andando eu vou descobrindo nossa muito hidrogênio meu deus vai ter a máguma de ouro suficiente pra fazer esse cara aqui né me trollar não né joguinho se tiver a gente improvisa aqui ó entra aqui e pega aqui ó pronto aqui eu acho que eu vou conseguir resfriar de forma passiva essa fumarola aqui é provável dá até pra dar uma puxadinha fazer um puxadinho aqui nesse cano aqui né eu tenho será o suficiente pra fazer radiador e aí a ideia é essa aqui ó vai até lá e volta por aqui aqui ó porra acho que dá pra fazer um esqueminha aqui hein puxar isso aqui pra cá pra essa fumarola não me atrapalhar muito puxa até aqui dá uma passada por aqui e volta aqui ó e aí eu desço até aqui e já libero essa área aqui mais água não é economicamente viável mas como eu preciso torrar hidrogênio quatro duplicantes com fome tá vai sair aqui ranga árvore eu já tenho receita do cogumelo já não vamos colocar aqui pra fazer perfeito seis mil calorias acho que eu tenho que aumentar a prioridade da fabricação de comida a água tá aqui ó nessa altura então o problema não é com água fabricando comida acho que eu vou liberar mais quatro aqui certo e ainda vamos torrar hidrogênio aqui essa brincadeira deixa eu só tirar esses fios errados aqui do meio do caminho aí tira aqui e vai construindo essas conexões precisa de metal hein metal aqui é a fumarola de hidrogênio tem cogumelo ali em cima certo é muito agulha pra ser feita ao mesmo tempo vou aumentar essas prioridades aqui aqui e aqui eu vou ter que mudar isso aqui pra nove tá oito vou ter que mudar pra nove pra fazer comida depois eu retorno pra todo mundo fazer comida tá vendo eu tenho que parar com isso aqui isso aqui mano isso aqui é um desperdício inacreditável de duplicante isso aqui tá eu tenho que parar com isso aqui o mais rápido possível isso aqui é mão de obra desperdiçada duplicante na rodinha é mão de obra eu vejo os caras tem uma paixão por essa gerador manual que eu não entendo quando eu digo numa base normal vocês podem ver que eu evito o máximo possível utilizar isso aqui porque isso aqui é perda de tempo os duplicantes eles já ganham passivamente o bônus de agilidade só de andar por aí não tem necessidade de deixar o duplicante só dar trabalho pra eles que eles vão estar sempre andando então eles vão talpando passivamente a agilidade você coloca eles na rodinha sabe cheio de combustível na base pra queimar e você botando os duplicantes pra rodar na rodinha à toa ó já voltou a subir já a comida só de mudar lá pra subir pra subir correto e aí Luan isso é pronto eu dou uma peidou peidou 30 águas é o gás natural aqui ó 100 gramas me soltou uma peidão ali mano deu pra ver a bolha subindo e aí vai construir ou não vai? certinho esse oxigênio aqui vai ajudar eles a fazer todo esse trabalho precisou finalizar logo essa parte energética hein pra distribuir as linhas de transmissão e eu ter um gerenciamento bom aí do meu hidrogênio porque aí eu controlo o gasto de hidrogênio com sensores aqui em cima aqui ó eu posso colocar alguns sensores aqui pra identificar por exemplo aqui nessa área aqui ó se não tiver mais hidrogênio aqui aí desliga o... por exemplo a refinaria de metais deixa só o resfriador então eu desligo os dois também dependendo da temperatura que tiver ó já tá caindo água poluída aqui ó e aí é bom que os pacus vão pra lá também já tiraram as sementes daqui tudo? parece que sim ó tá porque é importante tirar as sementes daqui senão os pacus ficam com menos semente tá e não comem do alimentador e aí demora 300 anos pra tirar a selvageria deles né pra quem não entende né pra quem não entendeu o que eu tô querendo dizer eu tenho um vídeo específico só sobre os pacus depois da última atualização que eles tiveram né que eles passaram a comer sementes né e as sementes elas são ótimas só pra depois que o pacu tá domesticado o Otávio vai se queimar o Otávio vai se queimar sai daí sai daí o Luan vai se queimar o Luan vai se queimar mano vocês entraram aí agora vocês se viram opa olha o resfriador aquático aí quem é? o Dars tem muita habilidade de construção? tem 7 acho que é muito bom certo e aqui conecta ah errei era aqui ó errei o lado cabaço certo certo aqui eu conecto este aqui e este aqui cancelo já temos um loop aqui só falta a bomba ligar e energia porque não só falta a bomba energia já tem né e agora vamos começar a movimentar a parte elétrica peraí deixa só eles terminar faltou aqui opa não desconstruiu aqui entrar mais rápido aqui o hidrogênio pra gastar mais rápido como é que estão os dutos perfeito olha aí se construir essa bomba aqui é humilde se construir essa bomba é humilde olha a Lara olha a Lara 104 toneladas de terra ok olha lá escaldando já se machucou termina só isso aí só termina esse nem precisa esse aqui aí pronto some 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 beleza você não vai lá construir não né é você que vai fazer isso ah garota quanto você tem de construção zero muito bom certo vamos começar a mudar agora aqui essa parte eu vou deixar esses geradores por enquanto funcionando não precisa mais porque tá tudo interligado né então já não faz nem sentido mais isso aqui desmonta 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 e desmonta opa tirei um a mais aqui e desmonta será que eu faço a filtragem aqui eu vou fazer a filtragem aqui sim vou fazer uma filtragem aqui sim o hidrogênio tá descendo muito rápido a Lara não conseguiu construir a bomba claro né e aí agora descer os cabos de alta potência vai interligar tudo aqui e eles vão descer aqui pelo meio aqui vai até aqui aqui vai até aqui até aqui até aqui até aqui e aqui vai até aqui e aqui agora tome transformador transformador de energia de amálgama dois pra cá e dois pra cá aqui eu deixo pra fazer uma filtragem só não sei como eu vou fazer como é que eu vou passar tanto duto ali e aqui eu vou puxando opa errei nossa tô errando uma atrás do outro aqui ó dois aqui dois aqui cada dois desse aqui é uma linha segura né que a gente chama de linha segura e aquela linha de 2k que nunca vai quebrar o fio vai dar certinho vai faltar faltou faltou 6 de amálgama de ouro é que aqui eu posso ah tá entendi tira aqui que aí eu consigo pegar a amálgama de ouro ainda ali dentro escava aqui escava aqui os duplicantes conseguem descer lá e pegar aumentar essa prioridade a aumentar essa prioridade de construção faltou aqui um bloco é muito importante fechar essa parte da da energia né eu preciso me preocupar com a minha comida mas é uma energia bem distribuída abre portas no jogo opa tudo pronto por que que não ligou ah faltou a ponte aqui e errei a direção né aqui ó é aqui ó é assim certo mesmo era um bloco pra trás aqui né pra ficar um de frente pro outro mas tudo bem o importante é que o giro aqui vai manter deixa eu cortar aqui ó isso aqui quebra três duplicantes morrendo de fome mas tá morrendo de fome porque que é certo tá avisando aqui que tem loops de energia por estar essa exclamação aqui mas já já eu resolvo o importante é construir ó tinha mais uma semente aqui de esporo fúngico a gente vai igual um desesperado pra cima dos cogumelos tá já já provavelmente nessa área aqui ó uma boa área pra plantar cogumelos perto da base meio que perto aqui da onde eu tô cozinhando pelo menos por enquanto depois é provável que eu dobre aqui a produção de comida é não tá bom não o negócio tá isso aqui é pra enganar essa estabilidade aqui é pra enganar se eu não tirar esse hidrogênio daqui vai dar muito ruim porque vai começar a criar um loop aqui maluco de drenar hidrogênio aqui soltar lá embaixo e ele volta aí a bomba pega de volta joga ele pra baixo de novo e fica nessa loucura pra você evitar isso aí aqui eu coloco mais um e agora a gente vem com os cabos de alta potência pra fechar aqui ó dessa forma faltando algum não né não tá certo depois aqui embaixo eu continuo o mais importante é fazer as linhas com as linhas liberadas aí é tranquilidade total 29 mil calorias deixa eu já puxar pra cá e pra cá aqui eu vou colocar menos 5 graus né então enquanto estiver acima de menos 5 mantém esse cara ligado só constrói só constrói tá vendo as bombas estão parando aqui por causa da pressão aí liga 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 o que que volta as pontes ah meu deus do céu já era pra estar tendo esse giro aqui faz tempo pra começar esse resfriamento bora gente bora constrói aqui tem uma mucura vacilando aqui como é que tá lá embaixo nem chegaram ah chegaram sim já começaram aqui alguma coisinha aqui vai uma porta deixa eu deixar essas portas aqui abertas mantém tudo aberto aqui aqui fechou bônus né fechou bônus aqui aqui não fechou porque tá abertinho aqui no canto faltou um bloco aqui perdendo um de moral aqui nessa brincadeira beleza 35 mil calorias a galera voltou a fazer barra de lama 95 toneladas de terra eu devo ter terra mais ou menos até o ciclo com 100 duplicantes sei lá mano ciclo 35 30 talvez até talvez até menos viu talvez até menos ó começou o giro por que que tá indo pra cima e pra baixo ah por causa peraí tá ao contrário coloquei coloquei as pontes ao contrário mano peraí é um um deus no jogo 7 mil horas de óculos e o cara não aprendeu ainda a pôr ponte é impressionante tem muito limo eu preciso ir desesperadamente pro ó podia pôr alguém aqui pra quem pode vir a Mari pronto e aqui eu vou abrir aqui ó e vir nesse aqui já também ó tem mais água poluída aqui ó as linhas de energia saindo como é que eu vou separar esse oxigênio hein inverter as pontes agora pra posição correta peraí deixa eu rever aqui a saída é por aqui então a ponte é assim ó pronto agora sim vai quebrar o cano aqui Marcelo ó o Thales ó doidinho ó passando dentro do vapor tá nem aí é foi muito bom ter feito isso aqui viu foi muito bom ter puxado esse loop aqui pra baixo sim não foi erro não sufocando ó o perigo terminou terminou concluí opa menos 20 de estresse pra ela beleza vai respirar aí garota e aí eu já ponho a próxima aqui é só tem a Mari então vai a Ana agora certo e aí eu posso mandar essa água depois pra lá deixa eu só escavar aqui escavar aqui ó pegar esse material pra mim vários loops de energia identificados já mas calma 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 olha aí o resfriamento acontecendo o aciclo 18 hein caramba muito bom beleza aqui a gente já garantiu tá a longuíssimo prazo já deu pra dar uma garantida isso que eu chamo de meio de fortuna do ladinho da geração de oxigênio com certeza se fosse uma base normal eu faria aqui tá se fosse uma base normal eu faria aqui mas aqui mano eu preciso agilizar esses processos aqui não dá pra ficar arriscando não e aqui agora o que eu posso aprontar eu posso puxar isso aqui pra cá e isso aqui pra cá quanto menos passo melhor e aqui eu finalizo com os blocos eles conseguem chegar até aqui acho que não né tem que botar mais um aqui e ligo aqui também aqui é pra torrar vamos torrar eu não tô vendo esse hidrogênio subindo hein ainda não tô vendo bom vamos lá cada lance desse aqui de transformador eu posso colocar quatro desses aqui pra ser alimentado então vamos fazer isso agora cabo condutivo só não vou ter o suficiente né no momento mas aqui esse último aqui eu posso levar lá pra baixo droga tá horrível aqui passar por aqui é esse aqui alimenta puxar por aqui pelo meio mesmo tem espaço esse aqui alimenta esses quatro eu troco esse cabo aqui até aqui mano isso aqui vai dar trabalho então aqui essa energia que pega lá embaixo a bomba eu vou precisar pegar algum desses transformadores e já despluga aqui e aqui certo na verdade é aqui aqui e aqui aí isso aqui não existe mais deixa eu ver como é que ficou a energia ok beleza já resolvemos aí o primeiro primeira fase tá vermelho porque tem cabos ainda pequenos tá é só remover esses cabos pequenos aqui que voltam ao normal vamos ver se agora o torre hidrogênio 52 mil calorias 96 toneladas tá prioridade alta aqui pra continuar consumindo hidrogênio um loop de aquecimento aqui não é necessário porque a água já vai pingar aqui dentro de volta esse aqui eu não vou dizer que é provisório tá mas isso aqui vai dar pra ficar aqui um tempinho é uma massa boa aqui de água poluída que dá pra aproveitar ela eu preciso ver esse hidrogênio subindo senão eu vou ficar maluco olha onde ficou preso aqui em cima o atila salvou ele beleza vou colocar aqui mais um lance aqui de blocos não tem muito trabalho ainda deixa eles fazerem o que tem pra ser feito peraí ciclo 19 é o último ciclo último ciclo do episódio acho que deu pra adiantar aqui a parte elétrica só faltou a distribuição que eu queria ter feito nesse episódio mas o importante é isso aqui a água sendo resfriada e passando aqui de volta porque já já isso aqui começa a ficar verdinho é muito importante não deixar esse oxigênio quente ir pra base ainda mais por causa das plantas olha lá como é que já tá a temperatura aqui da área das plantas já tá tendo problema já já tá dando problema tá aquecendo já e aqui o que eu preciso fazer esse fio aqui já não tá fazendo mais nada né esse fio aqui não serve pra nada nem este aqui nem este aqui e nem esse aqui que tá me atrapalhando essa bateria aqui tá ligada à toa e essas rodinhas de duplicante aqui também tão à toa isso aqui também não precisa já devia ter tirado e aqui também ó então tudo isso aqui sai fora duplicante aí rodando à toa nessas rodinhas 65 mil calorias vamos voltar pra subir 8 pra eles irem construir pronto subi 8 vai construir galera tem muita coisa pra vocês fazer tem um cabo aqui dando problema ainda ah tá esse loop aqui não pode ter isso aqui sai fora e isso aqui sai fora também esse loop aqui não pode existir aqui e aqui acho que com isso já estabiliza a energia já central é acho que sim aumentar essa prioridade aqui também tirar esses cabos desnecessários olha aí olha a estabilização energética chegando esse criador aquático torando aqui vamos meter ferro já tá é ferro aqui sem parar limitado ferro vai quanto que vai subir a temperatura da água poluída 32 graus bom bom tá bom eu isolo essa área aqui melhor né melhor bloco adiabático rocha ígnea isolar aqui será que vai dar ruim se eu fizer isso aqui acho que essa água poluída sobe né já tem 148 não vai dar ruim puxar mais um pra trás aqui isola aqui depois eu puxo essas duas pontas pra cá essa escada aqui dava aqui fazer a escada primeiro isolar aqui pra não não ter problema apesar que se eu não isolar é não vou isolar não mudei de ideia tá deixa eu transferir essa temperatura pro limo não tem problema é até melhor vai durar mais tempo aqui se eu isolar vai começar a transferir muito rápido essa temperatura pra água 76 mil calorias ok retomamos aí as rédeas das calorias e eu não tô vendo esse hidrogênio subir mano tá tiraram os cabos vamos lá agora aqui é o seguinte ó é esse aqui ele vai conectar nesses aqui aqui e aqui e aqui e aqui e esses cabos aqui não existe mais e esses aqui também não existe mais já vamos livrar do duplicante sufocando ai meu Deus do céu Camille tá não posso esquecer que eu mandei duplicante pra cá tá a Ana vai vir aqui pode largar o braço certo e aí eu vou liberar esses quatro aqui de baixo e aí esses quatro aqui de cima eu tiro por enquanto pode parar e essas baterias aqui também pode parar vamos livrar duplicantes ai ó o outro ficou travado aqui no ar deu certo vamos ver faltou uma ponte aqui uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez linhas seguras aqui fecha aqui isso aqui abre aqui eu não tinha tirado já botado pra desconstruir isso aqui eu tô maluco aqui sufocando hein aí ó o que eu valei concluir beleza menos estresse beleza perfeito é pode demolir isso aqui e pode é isso aqui vai me atrapalhar porque eu quero plantar os cogumelos como é que tá a temperatura aqui tá bom aqui pra plantar uns cogumelinhos acho que eu vou começar aqui plantio de cogumelo tá aqui tem muita coisa pra desconstruir é acho que eu vou fazer aqui fazer aqui com argila tem vai cair muito aqui ó meto com argila aqui pra não gastar minha terra né e aqui ó a gente faz por aqui ó um dois três quatro aí um pra baixo um dois três quatro tem saída por ali um dois três quatro aí um aqui embaixo um dois três quatro aí tem um aqui embaixo não aqui não tem um dois três quatro aí tem um aqui embaixo um dois três quatro quase perfeito né quase aqui aqui e aqui dá até pra puxar um pouco mais não entraria ali no bioma gelado e ia me zoar tudo eu preciso isolar essa área aqui depois então mano vai ficar meio estranho mas é o que tem pra hoje bora gente vamos trabalhar quatro de altura e vai é eu vou desligar o removedor de carbono porque eu vou precisar apesar que eu posso ligar ali um um gerador a carvão né se eu isolar essa área bem isoladinha eu posso ligar um gerador a carvão os aplicantes vão ficar presos aqui ou não não vou não vou tirar esse bloco aqui eu consigo passar uma escada aqui e um uma escada eu preciso que eu já fiz a escada aqui mas eu troco ela de lugar vou dar uma escada aqui e até aqui de cogumelo tá bom cada cogumelo frito alimenta três quase três duplicantes deixa eu juntar um dióxido de carbono e faço uma bomba pra levar ele pra lá olha aí já tá saindo aqui já perfeito e aí esse hidrogênio sobe ou não sobe? pior que ainda não subiu não o que que faltou aqui? tá tudo desligado tá aqui ó constroi aqui por gentileza e aí a próxima eu já plugo nessa aqui ó aqui as outras oito eu plugo nesse aqui 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 e aí liga as lâmpadas aqui e aqui com isso eu livro mais duplicantes vou atirar tudo isso aqui vou atirar aqui tem duplicante preso? não né? não com as pontas aqui viramos o ciclo 20 peraí que eu já vou finalizar deixa eu só colocar isto aqui isto aqui e pronto no próximo episódio a gente dá continuidade e vamos com tudo pra cima dos cogumelos inclusive já posso até plantar aqui ó tem oito tá vendo? os pacus comeram planta e tome escava aqui escava aqui armazenadores um dois três peraí deixa eu tirar isso aqui que eu tenho que colocar muita coisa gente aqui ó aqui errei o lugar é aqui e o outro aqui esse aqui cancela pronto finalizar o episódio por aqui ciclo 20 73 mil calorias 91 toneladas de terra como é que tá água ok ainda tem água nas bombas manuais finalizar o episódio por aqui no próximo episódio a gente distribui da maneira correta esse oxigênio porque ainda falta muita bomba a gente se vê lá valeu falou no próximo episódio Tchau, tchau.